Sejam bem-vindos a mais um vídeo de React de Teardown com Mods E hoje carros vão destruir o Bunzo Bonny O brinquedo do mal do Pop Playtime Fala galera, aqui é o Abbott e olha isso mano O Bunzo Bonny é muito maneirão E hoje nós vamos reagir a essa tentativa de destruir Mano, olha isso Passou no portal, nossa que isso cara Cara, ele tem o prato musical e ele também morde Ele engole os carros, vai ser impossível destruir ele E pelo início do vídeo deu pra perceber que o portal certo Ah, tem que escolher o portal que aparece no olho dele, será? Nossa, virou nada velho Deixa o like e se inscreva no canal Bora bater a meta de 2 mil likes Ó, apareceu o vermelho no olho dele Ele pegou o vermelho e não conseguiu? Alguma coisa tá errada Lembrando que estamos no primeiro nível Ele até jogou fora o carro, velho Uma maca porcaria O primeiro nível tem os carros mais fraquinhos Olha isso velho É o melhor mod de todos cara É o melhor mod de Teardown que eu já vi Ó, apareceu o roxo Escolheu o roxo Nossa, mas vai ser impossível destruir ele O Bunzubone é duro pra caramba cara O carro acerta e não dá em nada Ó, tá verde no olho dele Ele pegou o verde Mas não adiantou nada Ele bateu o prato e acabou com o trator Olha isso Ó, esse carrinho já é um pouquinho mais forte Apareceu o azul Ele pegou o azul E mesmo assim não conseguiu nem chegar perto do Bunzubone Mano, eu tô tentando pensar aqui Mas até agora eu não descobri qual o jeito de acertar ele Ó Vermelho Pegou errado Ah, ó Uma coisa de descobrir Se você pegar o Roda Mui errado O Bunzubone vem e mastiga Engole o carro Ó, azul Pegou o azul Mas mesmo assim Ele ataca ainda com o prato Mas ele não morde Então já é uma coisa boa Carrinho Guindaste Super tunadão Olha o verde Pega o verde cara Se pegar errado Você vai ser engolido Pegou o verde Acelerou Cara A reação do Bunzubone é muito rápida Até agora tá impossível Pegou errado Foi engolido Mano, muito bom Ó Conseguiu Primeira vez que ele atinge Enchei o coelhinho Mas foi arremessado pra longe E se explodiu tudo Ó, roxo Pegou E foi Não, mano Tem que ser mais rápido, cara Nessa lerdeza Com esses carros ruins Você não vai conseguir nunca Mas nesse carrinho Que isso? Pega o certo que vai dar bom É rápido É rápido Ó, terceiro nível Agora vai começar a vir Os carros mais rápido Maior E mais potente Mano, direto na orelha Mas quase que já conseguiu Derrubar a orelha dele Verde Pega o verde Boa demais Agora dá bem na boca Olha Mais um pouquinho Dá pra derrubar o braço dele Carro da polícia Acelerou Pegou o laranja E deu bem na boca Olha isso Ficou preso no prato musical, mano Não, trocou Vai comer A cor do olho dele Indica qual rodamunho pegar O problema é que muda Do nada E ele vai lá e solta o poderzão No pé Vai dar no pé Levou o chutão Olha Esse carro é rápido Acelera, amigão Pega Pega esse daí Boa Acelerou E deu na orelha Mas não fez nada Cara, é o mesmo esquema do azul babão Pra você destruir Você precisa usar o próprio personagem Pra atacar nele mesmo E destruir ele mesmo Ó Assim não deu em nada Vai ser difícil Caminhonete Tuna dona Vermelho Olha, ela é rápida Vai dar Caraca, hein Ó Conseguiu Vai derrubar o braço Nossa Olha a força, mano Chegou na última barreira Quando ele pega Com tudo, velho Joga Pra lua Esse carrinho aí Ó, é uma caminhonete boa também Pegou Acelerou E dá no meio da boca Boa Beleza Pelo menos atingiu a boca Ó, ele já tá tudo destruído Aos poucos Ele tá sendo destruído Não se esqueça Deixa o like Se inscreve no canal Bora deixar a meta De dois mil likes Pra eu continuar Com esses reacts Maneirões Aqui no canal Boa Pô, cara Nessa nerdeza Não dá Já tamo No quarto nível Olha esse super Monster Truck Pega o roxo Acelera E dá bem No meio Da boca Quebrou os dentes dele Agora ele vai ficar bravo Porque agora Quebrou o dente Do coelho Olha esse super Caminhãozão Tunadão também Ih, pegou errado Vai comer Ah não, acertou Ih, mas não deu em nada Caminhãozinho de sorvete É o laranja, hein Ih, pegou Acertou, acertou Nossa Meu olho Nossa Olha isso Ele acertou no olho Daí o bestão do Busumbone Veio com o prato E acertou nele mesmo Cara Acabou com a cara Pegou errado Mastigou tudo Olha essa animação, mano Que isso, velho É uma combi mala? Tanque de guerra Agora o negócio vai ficar louco Cara Nossa Vai, mano Pega certo Boa Vai com tudo Vai com tudo Mano Do céu Ele tá indo pro pau Tá indo pro pau Mais um pouquinho E ele cai, velho O problema é se destruir o outro olho Não vai dar pra saber Qual que é a cor certa Não pode destruir o próximo olho Se destruir já era Esse carro é rápido Esse carro é rapidão Pegou Acelerou E não serviu de nada Os carros bons Você erra Mira, mano Daí vai fazer o que? Que caiu assim, velho? Pegou Penúltimo nível Agora vai vir só Carro massa Foi Pô, mas você não aproveita Os carros massa, mano Tem que aproveitar Ah lá Agora um tanque tunado Melhor que o outro Pega certo Boa Ó Levou um chutão, hein Olha, ficou grudado Olha o tamanho Desse caminhão Vai Vai dar Bem no meio Vai dar certinho Ih, muito lerdo Muito lerdo Muito lerdo Não tem como assim, meu amigo Não tem como assim Maior caminhão até agora Não, os caminhões Ó Os caminhões não tem chance Eles são muito lerdos, velho Muito lerdo Caiu o prato Caiu o prato Caiu o braço dele Olha Olha esse tanque, mano Um tanque mais massa que o outro Ó Câmera lenta Mano Acabou Cubunza Maior estrago Olha, ele tem o rabinho Agora já era Agora ele já pode Se preparando Porque ele vai pro chão Olha o tamanho Dessa limusine, velho Vai Foi Que isso Nossa Vai cortar tudo Que isso, velho Um carro de Quatro andares Caiu Mano, outro tanque Tá lotado de tanque Agora vai dar bom Vai cair Vai cair Vai cair o braço Não Nossa Furou E olha Que nem chegou No último nível Mano Nossa Olha Esse caminhão Vai lá, caminhãozão Nossa Mudou na hora Vem comer Mano Comente A nossa Palavra secreta Comente em baixo Comentários Bunzo Morde Morde Bunzo Morde Morde Porque se errar Ele morde mesmo Vai explodir Nossa Eu acho que vai cair a cabeça dele Quase Quase caiu a cabeça dele Agora Últimos carros Agora ele vai pro chão Bunzo Morde Morde Ó O primeiro Já não deu certo Segundo Olha isso, mano Esse pra mim é o melhor carro Olha Olha que legal Esse jogo é muito bom, cara Galera, não se esqueça Comente Qual jogo Vocês querem Que eu traga pro canal React Ou normal também Eu posso jogar também os jogos Comente em baixo Comentários Qual jogo Vocês querem ver Eu reagindo Ou jogando Comente React Ou jogando Agora Eu sinto Que o Super Cocô Vai acabar com ele Ô Bunzo Você comeu cocô, cara Como assim? Esse é o último carro? Agora vai explodir tudo Nossa, ele pegou errado Mas mesmo assim conseguiu Destruiu o Bunzo Bone Porque eu acho que ele comeu demais E se explodiu todo, mano Caraca Muito bom Gostei demais De reagir A destruição do Bunzo Bone Não se esqueça Se você quer ver Este vídeo No canal original Vai aparecer aqui no card No final Então bora reagir A este final Mano Super emocionante Onde Cara Ele morreu De tanto comer Ó Pegou errado De besta Ah não Pegou certo Ó Esse daí Esse giratório Conseguiu derrubar o prato Cara Eu acho que foi o Super Cocô Que matou ele Por quê? Ele comeu cocô, mano Ele começou a passar mal Daí veio o último carro Que era gigantesco E acabou com ele Se você gostou Desse vídeo Valeirão Deixa o like E se inscreva no canal Muito obrigado Por assistir Aquele abraço Valeu E Tchau